Música Boa tarde. No Brasil, 50 mil pessoas morrem todos os anos por causa do diabetes. Diante desse cenário, a Associação Jacareiense de Diabéticos traz para a Câmara Municipal de Jacareí uma palestra com orientações sobre alimentação saudável para quem sofre da doença. Veja mais informações com a repórter Juliana Miranda. No dia 9 de maio, a Câmara Municipal de Jacareí vai receber uma palestra sobre alimentação saudável para portadores de diabetes. Sobre isso eu converso com Maristela Prilips, ela que é presidente da Associação Jacareiense de Diabéticos. Maristela, o que vocês vão abordar nessa palestra? A gente vai estar abordando alimentação. Muitos diabéticos chegam na associação e falam assim Ah, eu não como doce nenhum e a minha glicose subiu pra caramba. Porque tudo que a gente consome se transforma em carboidrato para poder dar energia para o nosso corpo. Aí a gente vai estar explicando isso para o portador para ele estar entendendo o que ele tem que tomar cuidado. Quem pode participar do evento? Olha, o evento está aberto para todo mundo, inclusive os familiares. É muito importante que saibam como cuidar do portador de diabetes e quem não tem diabetes também. A palestra é gratuita? A palestra é gratuita e a gente vai estar aí para estar tirando todas as dúvidas da população. Por que é importante que os diabéticos e os familiares participem desse tipo de evento? É importante porque assim, vamos supor, o portador ele tem uma hipoglicemia. Você dá um alimento, ele vai demorar muito para subir a glicose do paciente. Você tem que dar coisas que sejam rápidas. Uma colher de sopa de açúcar misturada com água é o suficiente para a glicose do paciente subir e ele não entrar em coma hipoglicêmico. Qual profissional vai ministrar essa palestra? Quem vai ministrar é a doutora Daniela. Ela é nutricionista e orientadora do Laboratório Lili da Insulina de Ação Rápida que a nossa prefeitura fornece para a gente. Tá certo, Maristela. Muito obrigada pela entrevista. Se você se interessou pelo tema, venha à Câmara Municipal de Jacareí no dia 9 de maio, a partir das 6h30 da tarde. A Câmara fica na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro. Juliana Miranda para a TV Câmara Jacareí. Confira as principais notícias do Poder Legislativo no nosso Giro de Notícias. O vereador Arildo Batista enviou, na semana passada, requerimento à Bandeirante Energia, solicitando que a carreata do Projeto Boa Energia visite as escolas públicas do município de Jacareí. O Projeto Boa Energia é uma carreata itinerante que percorre a cidade, levando aos alunos do município a questão da eficiência energética e inovação. Segundo o parlamentar, essa ferramenta contribui para o crescimento dos alunos, e muitas cidades da região já foram contempladas com o Projeto Educacional. Por esse motivo, Arildo Batista acha importante que a cidade também seja beneficiada pelo Projeto Boa Energia. O vereador Hernani Barreto enviou requerimento ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas nas proximidades do Parque da Cidade e da Fundação Cultural. O parlamentar solicita rondas, especialmente no horário noturno, às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos e nos feriados. A medida visa oferecer segurança na região, em virtude do grande número de crianças e adolescentes que frequentam o local, onde, conforme notícias, têm acontecido vários delitos. Segundo o vereador, a ocorrência de roubos e furtos nos locais tem gerado grande desconforto à população. Hernani Barreto afirma ainda que teme pelo aumento do vandalismo ao patrimônio público, do consumo de drogas pelos adolescentes, bem como da insegurança dos moradores no entorno das regiões. O vereador Paulinho do Esporte se reuniu essa semana com a presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Sônia Ferraz, e representantes das feiras de artesanato de Jacareí, para esclarecer informações sobre as feiras da cidade e suas regulamentações. Segundo o vereador Paulinho do Esporte, a reunião serviu para formalizar como será o trabalho das pessoas e ver o que a Fundação Cultural pode fazer por todo o pessoal. Todas as normas e regras de participação nas feiras serão seguidas de acordo com o que foi apresentado pelo Tribunal de Contas. A ideia, tanto do vereador quanto da Fundação Cultural, é fazer com que a feira seja um dos pontos turísticos da cidade. Veja agora como fica o tempo em Jacareí nesse início de semana. Hoje, Jacareí começou o dia com o tempo fechado e a previsão é que ocorra chuva em vários momentos do dia. A probabilidade fica em 90%. A temperatura mínima será de 13 e a máxima de 22 graus na cidade. Amanhã o tempo fica mais limpo. O sol aparece um pouquinho com algumas nuvens. A possibilidade de chuva fica em 5%. O termômetro deve registrar variação entre 13 e 24 graus. Se você é ou quer ser um empreendedor, não deixe de participar das palestras e orientações que a unidade móvel do SEBRAE vai oferecer em Jacareí. O SEBRAE São Paulo traz para Jacareí um escritório móvel que vai oferecer orientações e palestras para os futuros empreendedores da cidade. Sobre isso eu converso com Eduardo Hilário, ele que é analista do SEBRAE. Eduardo, que tipo de orientações vocês vão oferecer nesse escritório? Nós informamos sobre a abertura da empresa ou para aquela pessoa que já possui a empresa aberta, sobre planejamento, finanças, marketing. Esse é o tipo de atendimento que nós damos no nosso escritório móvel. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Desde que ela tenha interesse em abrir a empresa ou já tenha a empresa aberta, ela pode vir e será orientada. Onde e quando acontecem essas orientações? Aqui em Jacareí, no bairro Santo Antônio, no São João, no Avareí e no São Silvestre. O que uma pessoa deve ter ou deve fazer para se tornar um empreendedor? Bom, a princípio, o comportamento empreendedor. Buscar informações sobre a região onde ele pretende abrir, sobre os clientes a qual ele pretende atender. Então, primeiramente, é buscar informações porque bem informado ele evita alguns riscos que podem prejudicá-lo no futuro. E sobre, justamente, como organizar essas informações, é que o nosso escritório móvel está à disposição para ajudar esses clientes. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Se você quer ser um empreendedor, venha participar aqui no Escritório Móvel do SEBRAE até o dia 9 de maio. O escritório vai estar em diferentes regiões de Jacareí e você pode conferir a programação completa no site da Prefeitura, o www.jacarei.sp.gov.br. Juliana Miranda para a TV Câmara Jacareí. Confira agora onde estão os radares móveis nas ruas da cidade. Nesta segunda-feira, os equipamentos estarão posicionados nos seguintes endereços. Avenida Alex Dark, no Conjunto São Benedito, na Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira, no Alto de Santana, Rua Anésia Ruston e nas avenidas Nove de Julho, no Centro, e Avenida Malek e Asseg, no Jardim Santa Maria. Amanhã, os radares estarão posicionados na Avenida Dom Pedro I, na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco, Rua Anésia Ruston, Rua Tiradentes, na região central, e nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Malek e Asseg, no Jardim Santa Maria. O final de semana foi repleto de atividades esportivas, como mostra Ellen Martins. Olha, Maurício, as meninas do futsal sub-20 de Jacareí deixaram tudo igual no jogo contra o time de Sertãozinho. O placar ficou em 3x3. O jogo foi realizado na casa do adversário no último sábado. A partida aconteceu pelo Campeonato da Federação Paulista de Futsal. E a equipe sub-16 masculino do Jacareí Rugby não teve motivos para comemorar desta vez. O time estreou com derrota para a equipe do Paster, na primeira partida pelo Campeonato Paulista. O Jacareí sentiu a saída de três atletas lesionados no segundo tempo, que resultou em 92x0 para a equipe do Paster. O jogo aconteceu no último domingo, em São Paulo. E os jogos amistosos de handball masculino entre as equipes de base de Jacareí e Canas foram cancelados. As partidas seriam realizadas ontem e valeriam como preparatórias para a fase regional dos Jogos da Juventude. Segundo Marisa Escoassone, presidente da Associação dos Amigos de Handball de Jacareí, o motivo do cancelamento do amistoso foi porque a cidade de Canas não conseguiu transporte para vir à cidade de Jacareí. E a equipe de tênis de mesa de Jacareí conquistou dez medalhas na segunda etapa do ranking Vale Paraibano de 2013, em Mogi das Cruzes. As partidas foram realizadas no último domingo e contaram com cerca de 300 participantes, entre atletas, técnicos e acompanhantes. Os representantes de Jacareí conquistaram quatro medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Os próximos compromissos da equipe de Jacareí serão nos dias 18 e 19, em Jundiaí, na segunda etapa do ranking Paulista. O nosso quadro de esportes fica por aqui, mas eu encontro vocês novamente na próxima segunda-feira. Tchau, tchau! O Notícias de Jacareí desta segunda-feira vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau!